Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vou planejar tudo jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Então tá Na medida certa pra te enlouquecer Doidinha Eu já fiz tanto troção aqui no canal Que eu pensei como eu vou fazer isso de um jeito diferente Vou começar com a camisa do lado do avesso E vou começar mandando um rebe pra elas Porque eu acho que isso eu nunca fiz Ou fiz E virou funk E o vídeo de hoje É muito maneiro E assistir é muito ligeiro Você vai aprender os material escolar Muito da hora pra você usar E cuquinha que é cuquinha Tá lá no arquidão Pra deixar o canal fortão E grandão E Se inscreva no céu Olha só Vou te dizer Essa foi a melhor ideia que eu já tive no ano Pelo menos eu achei Vocês comentam aqui embaixo Vocês falam assim Não, não achei Mas eu achei Fiquei orgulhoso Porque foi aquela ideia Aquela ideia que vem de dentro do cérebro Maravilhosa Vocês entenderam né E pra isso Eu peguei uma caneta Peguei cola quente E peguei uma dobrinha de uma caixa Dobrinha normal E papel manteiga Lógico Então coloquei papel manteiga ali Dei uma dobradinha Passei uma camada de cola quente Bem na curvinha ali Coloquei a caneta em cima E aí eu fui dobrando o papel E virando a caneta Pra gente fazer o que? Pra ficar uma caneta quadrada Vocês já vão entender pra que que é Tá? Aguenta a curiosidade aí Depois que eu tirei com a cola Ainda não tão seca Eu peguei um fio dental Era a primeira superfície lisa Que eu tinha E fui espalhando Pra deixar bem marcadinha A parte quadrada mesmo Ficar bem quadrada Esperei secar Eu fiz vários desses tá E pintei tudo de amarelo Nessa hora Vocês tão pensando assim Que diacho Ela está fazendo com isso daí Não mentira Vocês não tão pensando nada Porque já teve a musiquinha lá no início Vocês já viram o que que é Eu não sei nem o que Eu tô fazendo suspense aqui É uma suda velha Deixei lá Minhas canetas secando Eu precisei dar umas 20 mãos de tinta Tá bom Não foi tudo isso não Mas umas 3 mãos de tinta Pra ficar bonito Eu tive que dar sim E aí eu peguei esse pote De shampoo de bebê Ou era óleo de bebê Eu não lembro Alguma coisa de bebê Mas você pode pegar shampoo Que esteja acabando Qualquer Qualquer coisinha Que seja assim Meio oval sabe E como esse plástico É bem duro Bem mais duro Do que eu pensava Eu tive que pegar um estilete Esquentar numa vela E aí sim conseguir cortar Essa parte é muito 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 perigosa Então pelo amor de Deus Olha me prometam De dedinho Que vocês não vão fazer isso Sozinho em casa Se vocês forem kids Pede ajuda da mãe Do pai Tenho certeza que eles vão te ajudar Pede por favor Por favor Por favor Mas não façam sozinho Pra vocês não se machucarem Depois que eu cortei ele ali Em circular Que vocês viram que eu fiz Uma marcação com canetão Eu peguei uma lixa E lixei tudo ali ó Pra não ficar aquela coisa Pontuda Aquela coisa feia Aquela coisa que pode machucar Depois peguei tinta Tinta acrílica mesmo Tinta vermelha Que eu tinha em casa E pintei tudo de vermelho Esse também foi necessário Dar duas mãos Então eu passei primeiro Uma de mão Esperei secar E passei outra de mão E aí eu abri um desenho Na internet mesmo No meu celular E vi como é que era Uma batata do McDonald's Tentei reproduzir O mesmo desenho Com lápis ali Em cima do meu potinho vermelho Depois que eu reproduzi Ele bonitinho Eu peguei tinta amarela E fui pintando Com um pincel mais fininho Se você quiser Que eu quis Esse vídeo tava numa vibe De fazer tudo mais manualzão Assim Mas se você quiser Você pode até imprimir O logo do McDonald's Só colar ali Que vai ser muito mais fácil Talvez fique bem mais bonito Até mais perfeito Mas como eu tava na vibe Eu tava na vibe Não vamos discutir com a minha vibe A vibe é minha E é isso aí Quando ele terminar Ele ficar bem sequinho É só você colocar As suas canetas Os seus lápis Tudo ali E vai ficar um potinho De batata do McDonald's Olha que genial Ninguém vai entender Porque você tem Uma caneta quadrada amarela Mas na hora que você colocar No estojo Vai todo mundo falar assim Nossa Genial Aqui vai outro potinho Que talvez fosse pro lixo também Como o champuzinho de neném Mas eu falei assim Não Eu posso fazer alguma coisa com isso Cortei a parte de baixo E aí eu peguei um pendrive É E eu coloquei ele em cima Na parte da bundinha do potinho E fui fazendo com lápis a medida E cortei um quadradinho Pra eu conseguir encaixar A pontinha do pendrive Consegui encaixar? Beleza? Joinha? Separa o pendrive Que a gente já vai usar ele Agora eu coloquei Esse mesmo círculo do potinho Ali no papel Fiz a marcação Pra eu ter um molde Do tamanho do redondinho ali E aí eu peguei Maisena Silicone Silicone você encontra Em qualquer lugar, gente Loja de material de construção Custa R$1, 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 R$2, R$3 Depende da loja de material De construção Que você tá indo Entendeu? Coloquei uma quantidade boa É importante agora Vocês fazerem mais do que menos Porque se vocês fizerem menos Não vai ter como Vocês vão ter que jogar tudo fora E começar de novo Porque o silicone seca muito rápido E você só tem uma chance De fazer isso, entendeu? Então eu fiz uma bola ali Relativamente grande Coloquei dentro de um saquinho Cortei a pontinha E comecei a confeitar Em cima daquele círculo redondinho Que eu tirei de medida É confeitar mesmo Como se você estivesse fazendo O topo de um cupcake E eu fui fazendo ali Redondinho Com calma Eu falei pra vocês Que ele seca rápido Eu falei Mas isso não quer dizer também Que você tem que fazer Um negócio assim, ó Bem louco, loucamente Louco, louco, né? Voltei lá pro meu potinho Pintei ele de azul bebê Mas você pode pintar Da cor que você tiver Aí na sua casa Se você não tiver tinta Você pode usar esmalte É uma opção Passei ali duas mãos de tinta Esperei secar Agora eu venho de novo E encaixo o pendrive ali Antes de você grudar O pendrive no potinho Confira bem ali E encaixa ele no seu computador Pra ver qual que é a parte Que vai ficar pra cima Porque a parte que tem que ficar Pra baixo É a parte mais próxima do chão A parte mais gordinha Do seu cupcake Que tem que ficar pra cima Porque, por exemplo Se você for encaixar No seu notebook Alguma coisa que esteja Encostado na mesa, por exemplo Ele não vai encaixar Porque vai tá gordinho Pra baixo ali, entendeu? Bom, enfim Eu fiz o teste do meu Vi que tava tudo certo Grudei E aí eu peguei O meu tonho de silicone Que tinha soltado um pouquinho Por causa da maisena Que depois eu fui lá E dei uma reformulada Enfim, eu precisei colar Com cola quente Pra garantir, né? Então eu grudei tudo ali Quando eu vi que ele tava Todo presinho Eu comecei a decoração Do meu... Não é um cupcake, gente? O que eu tô falando Cupcake? É um... Um... Milkshake É um milkshake E eu quis colocar uma calda No milkshake, assim Eu quis fazer um negócio Mais de moranguinho Bonitinho E com a cola quente mesmo Eu fui passando ali em cima E fazendo uma calda E fazendo uma calda escorrendo Bem... Bem delícia Bem delícia Bem delícia Como tá tudo branco Você nem vai conseguir ver A diferença de um pro outro Eu peguei tinta ali, ó Uma tinta de tom cereja E comecei a pintar Só a parte da cola quente Nessa parte Vocês vão ter que tomar Bastante cuidado Mas assim Só se vocês quiserem Colocar uma calda, né? Porque vocês não quiserem Ter calda Aí não precisa de tudo isso aqui Você pode pular e etc E não fazer isso aí, né? Pintei tudo E aí Vocês viram que sobrou Um espacinho ali Que eu deixei Eu peguei um canudinho Normal assim Cortei ele E encaixei ele ali Com cola quente E aí você pode tomar O milkshake Só que não Deixa tudo aí Secando um pouquinho Enquanto isso A gente volta pro potinho E lá no potinho Na parte de cima Eu fiz dois olhinhos Bem kawaii Assim, bem bonitinho Uns olhinhos bem grandinhos E gordinhos Fiz uma boquinha E fiz aqueles detalhes Em branco assim, sabe? Aqueles dois pinguinhos Brancos Que deixam qualquer coisa fofa Depois disso É só você colar Com cola quente Do seu milkshake Com o potinho E você tem Um belo pendrive Essa é uma caneta Muito gracinha E você vai precisar De biscuit Biscuit você compra Em loja de artesanato Ou mercado Essas coisas assim E é super barato Acho que custa Aqui uns 2,50 Um pacotinho E eu tô usando Um pacotinho só Na verdade de meio Eu fiz primeiro Três bolinhas Bem gordinhas E bonitinhas E encaixei numa caneta Deixei de lado E o mesmo biscuit Pra não ter que comprar Dois pacotes de biscuit Só porque eu mudei o tom Eu passei uma tintinha Assim verde Pra deixar ele Um pouquinho mais escuro Fui lá Misturei toda a tinta E aí eu espichei a massa Mas pra você poder Esticar a sua massa E deixar ela homogênea E numa altura assim Que você sabe Que tá certinho Não muito esticado E nem menos Eu peguei dois palitinhos De sorvete E usei como medida Porque eu sei que Vai ficar da grossura De um palito de sorvete Abri ele assim Meio oval E do jeito que eu abri oval Eu usei pra modelar mesmo Então eu acabei Nem precisando cortar Mas se você precisar Você corta né E encaixei ali do lado Das azeitoninhas Azeitoninhas né Das ervilhas A parte de cima Eu fiz essa pontinha ali ó Que é a pontinha Que toda ervilha tem Esperei secar E agora eu venho pintando Cada azeitoninha Por que que eu estou falando Azeitona Deus Cada ervilha Tem uma carinha Como se fosse as irmãs Dentro do berço E eu quis fazer Cada uma com uma expressão Diferente Então a primeira Eu fiz sorrindo A segunda eu fiz tipo E a terceira eu fiz Sorrindo Mas sorrindo Do jeito diferente E aí eu fiz todos os detalhes Assim Eu coloquei um lacinho Eu coloquei Bochechichinhas cor de rosas E ficou essa gracinha Que vocês estão vendo aí Oh Eles são neném E olha quem voltou O nosso silicone Já coloquei a maisena ali Estou colocando mais um tanto De silicone também É O que eu preciso É fazer uma bolinha Do tamanho de uma bolinha De Uma bolinha de Goethe Acho que é isso Ou um pouquinho menor Na verdade Então eu vou lá E vou misturando a maisena Até ela ficar Numa consistência Que eu consigo modelar Quando eu modelei E fiz uma bolinha Eu vou lá E dou uma amassadinha Na bolinha Assim ó Sem fazer com que ela fique Menos arredondada Eu vou lá passando a mão E aí eu pego uma tampinha Bonitinha Coloco bem no centro E aperto Essa é a medida certa Você não pode deixar ela Muito esticada Porque senão vai ficar Uma rosquinha Meio magrinha E você não pode deixar ela Muito gordinha também Senão ela não vai furar no meio Esse é o tamanho ideal Se você colocar a tampinha Dentro da bolinha E ver que sobrou muito pouco espaço Aí tá errado Faz a bolinha de novo Tá bom? E pra decorar a rosquinha Eu vou pintar Mas eu vou pintar Só a parte de cima Porque essa parte Que tá com tinta Eu não vou conseguir usar Como borracha Porque senão Na hora que for apagar Vai sair a tinta no papel Né? Não é o que a gente quer Eu vou fazer uma decoração Na parte de cima Na hora que eu apagar Eu sei que eu tenho que segurar Com a tintura pra cima E apagar com a parte branca Vocês entenderam, né? Aí eu pintei tudo de marrom ali Bem homogêneo Bem bonitinho Esperei secar O silicone seca muito rápido Com a tinta Nossa, nunca vi igual E pra dar assim uma Uma consistência Um relevo Eu peguei essa tinta Tinta em relevo glitter Nem precisa ser glitter Porque não vai fazer Diferença nenhuma A gente vai pintar depois Mas era a única tinta Em relevo que eu tinha Que não era cola quente Que eu não tava afim De usar cola quente, né? Mas pode também Você tem essa opção E aí eu fui modelando Tudo ali, ó Fazendo como se fosse Uma cobertura bem gostosa Assim, ó Primeiro eu faço Um zigue-zague E eu tenho que cuidar Pra que ela não fique Muito reta E que ela tenha Umas gotinhas caindo Como se eu realmente Tivesse jogado Uma cobertura ali em cima Depois de seco Aí sim eu pego Uma tinta rosa Pra fazer uma rosquinha Dos simples Aquela bem clássica E vou pintando por cima O que é mais legal Que não foi planejado É que toda a parte de cima Ficou rosa Mas quando você olha de lado Você ainda consegue ver Aquele fundinho de glitter E o que ficou muito lindo Olha só Pintei bem Esperei secar E agora eu peguei Várias cores de tinta Um pincel bem fininho Que eu uso pra decoração De unha E eu fui fazendo os granulados Então eu fiz vários granulados Espalhados brancos E a forma que eu sei Que vai dar tudo certo Vai ficar bem bonitinho É eu pegar primeiro E fazer só os brancos Então eu vejo ali a rosquinha E faço uma distância A mesma distância deles Só que eu faço eles virados De um jeito diferente Então se um ficou virado pra cima O outro eu vou fazer virado pro lado E etc Eu fiz quatro granulados De cada cor Assim eu sei que vai ficar Tudo bem distribuído E bem bonitinho Depois eu peguei o azul E fiz tudo de azul Aí eu peguei de outra cor E de outra cor E de outra cor E foi assim que ficou A minha borrachinha De rosquinha Bem realista né Só não vai comer Tchau 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 Tchau